Como fazer uploads de arquivos, imagens, vídeos e áudios no Canva. No canto direito superior temos esse botão de criar um design. Vamos lá, criar um design, vou escolher essa primeira opção, post para Instagram, quadrado 1080x1080px. Do lado esquerdo temos essa barra na vertical e temos a opção de upload. Temos imagens, vídeos e áudios. Eu vou escolher a opção de imagem. Fazer upload de arquivos. Basta abrir o local onde contém seu arquivo, imagem, vídeo ou áudio. Vou selecionar meu arquivo, que é um arquivo de imagem. O arquivo é modelo.jpg. Abrir. Observe que está fazendo o upload. Eu tenho a minha imagem. Basta dar um clique. E eu tenho a minha imagem onde eu fiz o upload para o Canva. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.